Música Salve povo Zolota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga bizantina e no capítulo de hoje eu trago para vocês a história do Nisseforo II Nisseforo Focas, o genial general bizantino que conquistou muitas coisas importantes porém como diplomata ele não era muito habilidoso como ele era em campo de batalha teve algumas atitudes bastante impopulares e ficou conhecido como magnífico e insuportável vamos saber mais sobre a história dele no vídeo de hoje mas antes de eu começar a contar essa história eu peço a vocês que dê um tapote no like compartilha com a galera que ajude mais o canal a crescer e valorize o meu trabalho vocês que são novos aqui sejam muito bem vindos eu trago muito conteúdo de antiguidade e tem idade média aqui que é a nossa saga bizantina então é só você dar uma conferida aí na biblioteca do Zelota nas nossas sagas e mini sagas então esta aqui é a saga bizantina do Conta História de Todos os Imperadores e Usurpadores Bizantinos então se você chegou neste vídeo aqui, especificamente este então eu recomendo que você volte e veja aos vídeos anteriores você pode iniciar um vídeo anterior ou assistir qualquer um dos outros vídeos que estão aqui na biblioteca do Zelota e para saber das novidades do canal é só me seguir no Instagram, robozelota e lá vocês ficam sabendo não só das novidades como também participar das enquetes e também assistir ao meu quadro do Culta com Zelota que eu publico no IGTV, que é um conteúdo extra que eu faço aqui no canal e vocês também podem assistir antecipadamente se você assinar o Campamento Zelota vídeos todas as quartas com os especiais das metas de inscritos às 20h e nos sábados às 17h com a nossa saga bizantina sempre uma metodologia nada ortodoxa com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação vamos embora para o vídeo de hoje Niceforo II que reinou de 963 até 969 conhecido como Niceforo Focas da família Focas nasceu por volta de 912 vindo desta família Focas que era uma família originária grega da Capadócia e essa família que rendeu diversos generais para o Império Bizantino entre eles estava o próprio pai do Niceforo que era o Bar das Focas o irmão dele que era o Leão Focas e também o seu avô Leão Focas o Velho que nós vimos lá no vídeo da Zoé Carbonopsina bom, a sua mãe, que o nome diz conhecido, mas o que se sabe é que ela pertencia a uma família chamada Maleino que também forneceu alguns militares para o Império Bizantino na Capadócia e que também era de origem grega bom, o Leão Niceforo II, ele foi casado com uma mulher chamada Estefana que acabou falecendo antes de ele se tornar famoso como general e após o falecimento dela ele acabou fazendo um voto de castidade enfim, isso vai dar história mais na frente bom, a carreira militar do Niceforo, ele entrou jovem no exército e ali ele foi conseguindo conquistar promoções ele foi subindo ali de cargo até se tornar governador do tema da Anatólia em 945 na época do reinado do Constantino VII Niceforo, ele substituiu o pai dele, o Bar das Focas com o doméstico das escolas, que seria o militar sênio e que teve ali vários embates contra os árabes nas dinastias dos Ramadânidas e também dos Abássidas Bom, Niceforo, ele assumiu o exército bizantino oriental obtendo as várias vitórias que eu mencionei no vídeo anterior para quem não viu o vídeo anterior do Romano II corre lá, assiste lá, depois você volta aqui para assistir a este vídeo senão você não vai entender muito bem essa história e aí teve aquela conquista de Alepo e também a reconquista da ilha de Creta que era um alvo dos bizantinos há muito tempo desde lá de trás de Constantino VII e atrás dele também anteriormente a ele como a gente teve desde acho que na época do Miguel III enfim, depois a gente teve o Basílio e assim por diante as conquistas no Oriente, que aconteceram após a vitória aquela conquista que ele teve em Creta ele foi para a Silícia em fevereiro de 962 conquistando a cidade de Anazarbo e lá ele também conseguiu derrotar o Emir Seyfi Aldo Alá como eu mencionei também no vídeo anterior em Alepo depois ele conquistou a cidade de Tarsu que era governada por Ibn Azayt que após essa derrota tirou a própria vida bom, aí tivemos a coroação do Nicefro que eu mencionei em uma parte já no vídeo anterior ele foi coroado como imperador em 18 de agosto de 963 e depois disso ele casou-se com a Teófana o que deu muita polêmica porque ela era a imperatriz viúva e casou-se com ele bom, mas enfim esse casamento era na verdade uma aliança porque ele havia prometido ser um protetor dos filhos da Teófana e do Romano II que no caso eram ali o Basílio II e o Constantino VIII bom, ele tinha quase o dobro da idade dela e o outro ponto que diziam que ele era padrinho de pelo menos um dos filhos da sua nova esposa Teófana e aí, claro que vai dar aquela confusão com a igreja toda aquela questão de bode e tal e aí a igreja via aquele como um casamento espiritual proibido e aí o patriarca de Constantinopla que se chamava-se Pileucutu ele não gostava da imperatriz Teófana então ele fez de tudo pra melar essa união já existia toda aquela boataria a respeito da Teófana que ela havia envenenado o sogro envenenou o marido e enfim, a mulher era muito perigosa e muito mal falada na verdade, o que se deve a isso é muito por questão da sua origem que era humilde bom, aí aconteceu o seguinte o patriarca Pileucutu ele meio que forçou o Niséfano a se separar da Teófana e não existiria esse casamento e proibiu de beijar o altar por ele ter casado de novo então ele poderia casar-se por uma segunda vez aquele era viúvo então como a gente viu lá no vejo do Constantino VII casou-se por quatro vezes estava dentro do limite ali das duas terceiro casamento ali já seria considerada uma fornicação e um quarto casamento fornicação bestial a gente viu essa história lá mas então pra que ele pudesse casar-se novamente ele teria que cumprir uma penitência e enfim, ele acabou fazendo o que o patriarca fez mas aí o patriarca continuou colocando obstáculos nesse casamento com relação a essa situação do padrinho foi outro ponto que o patriarca começou a colocar pra atrapalhar pra ser mais um obstáculo e aí o Niséfano reuniu um conselho que foram olhar todas as leis e regras que existiam dentro do Império Bizantino encontraram uma regra que havia sido escrita no caso é uma lei pelo Constantino V ou Estrume, né que deu hora odiado por ter imposto a iconoclastia no Império Bizantino e também ele acabou sendo responsável direto e indiretamente pela ascensão de Carlos Magno e a fundação do Império Sacro Romano bom, então nessa lei foi encontrado que era permitido que o Niséfano como padrinho de um dos filhos da Teófana ele casasse com ela mas mesmo assim o padre do patriarca não aceitou e excomugou o Niséfano e disse que ele só poderia comugar novamente se ele se separasse da Teófana e aí apareceram as figuras do Bar das Focas e uma outra testemunha que não dizem quem era que confirmaram e afirmaram de que o Niséfano nunca foi padrinho de nenhum dos filhos da Teófana e aí o patriarca acabou tendo que aceitar a união do casal e aí ficou tudo resolvido agora vamos à questão das guerras que aconteceram neste reinado do Niséfano II Bom, após se tornar imperador o Niséfano ele já vai iniciar algumas campanhas ele começou mal meio que deu uma mudada ali na sorte dele nos campos de batalha com relação aos búlgaros ele teve uma atitude bastante questionável porque havia até um estávamos momentos de aliança de uma boa relação com os búlgaros mas aí foi o que ele fez ele provavelmente dizem os ruatos de que ele havia subornado os russos de Kiev para atacarem os búlgaros porque os búlgaros não tinham retalhado ali um ataque dos magiares ao Império Bizantino não terem segurado os magiares de terem atacado o território do Império Bizantino e aí essa atitude do Niséfano ela vai acabar sendo um prelúdio para as guerras futuras entre os búlgaros e os bizantinos e vai sobrar para os futuros imperadores principalmente para o Basílio II que vai adorar isso aí que ele vai ser chamado de caçador de búlgaros e também já tivemos alguns fracassos no início do reinado do Niséfano II como foi o que aconteceu na ilha da Sicília o filho do governador da dinastia Fatimida dinastia árabe que era o Al-Kabi ele conquistou a cidade de Taormina que era onde tinha uma das últimas fortalezas bizantinas na Sicília a última cidade bizantina que chamava-se Rometa ela pediu ajuda a Niséfano que havia negado pagar os tributos aos árabes no caso do califado Fatima e aí ele enviou uma frota com 40 mil homens para chegar em Rometa mas lá os bizantinos acabaram sendo derrotados na batalha de Estreito e a cidade caiu sendo conquistada e os árabes finalizaram a sua conquista da Sicília tomando a ilha por completo bom em 967 foi feito um acordo de cessar fogo entre os dois lados porque ambos tinham outras situações para resolver no caso os Fatimidas eles se preparavam para atacar o Egito e os bizantinos estavam em atrito com os alemães do imperador Otão I o Império Sacro Romano Germânico existia uma rixa entre os dois impérios que tinha aquele preconceito cultural entre os dois lados que disputavam quem é que tinha realmente de fato o título como sucessores do Império Romano e aí várias batalhas aconteceram no sul da Itália com as tentativas dos germânicos no caso dos alemães nos tratavam como alemães tanto como germânicos porque vai parecer que a gente está falando dos povos bárbaros germânicos da antiguidade e eles tentaram tomar esses territórios bizantinos e ficavam no sul da Itália e essas batalhas acabaram terminando o empate e acabou não dando em nada e agora tivemos também as conquistas do Oriente que foram as mais importantes ali do reinado do Unicefro II que aconteceram entre 1964 e 1965 que foi a campanha para a reconquista da Silícia que foi feita com sucesso com a conquista das cidades de Mopsuteia e a cidade de Tarso retomando o território para os bizantinos com a ajuda dos generais o Leão Focas o jovem que era o sobrinho dele e o João Tismicis esse nome exótico bem grego o nome dele e que vai aparecer com mais frequência nesse vídeo uma outra reconquista foi a da ilha de Chipre essa ilha era dividida entre os bizantinos e os árabes e com a liderança de um outro general chamado Niseta Calcutse a ilha foi retomada e ele acabou se tornando o primeiro governador após a reconquista bizantina do Chipre então nós tivemos ali duas conquistas do Niséfro durante o seu reinado e foram aí a Silícia e a Ilha de Chipre bom em 967 através da diplomacia o Niséfro ele anexou ao estado o estado armênico de Taron e em 968 ele atacou Trípoli saqueando todas as cidades e fortalezas que iam no caminho o selvo principal era a cidade de Antioquia então ele resolveu isolar essa cidade afastando ela de todos os seus aliados árabes então ele tentou por duas vezes atacar a cidade não conseguiu mas ele não tinha o objetivo de destruir a cidade então ele teria que reconstruir custar caro então ele preferiu sitiar a cidade e deixar as pessoas passarem fome para saírem ali daquela cidade então antes de ele voltar para Constantinopla ele havia deixado um destacamento de 1500 homens para ficar ali no forte que era o forte de Bagras que ficava na estrada que dava acesso à Antioquia e lá naquele forte existia um comandante que era um patrício chamado Miguel Burtzis que acabou desobedecendo as ordens do imperador e fez um ataque surpresa tomando a cidade o Miguel acabou sendo dispensado dos seus serviços por conta da sua insubordinação foi humilhado e por isso ele resolveu fazer uma conspiração que veremos mais à frente nesse vídeo agora com relação à administração do Nicefro bom essa parte foi a mais complicada ele era de fato um grande comandante militar e campo de batalha ele era sensacional mas na parte administrativa tivemos muitos problemas bom esse alto investimento que ele fez nas campanhas militares para essas reconquistas e a própria guerra contra o império sacro romano germânico fez com que ele tivesse que aumentar os impostos para poder abastecer o exército e essas campanhas então ele aumentou os impostos da população até a igreja estava sendo cobrada a moeda bizantina desvalorizou e até os mosteiros foram impedidos de serem abertos novos mosteiros esses atos impopulares levaram a insatisfação e tumultos na população em Constantinopla bom outra polêmica foi o desejo de que a igreja considerasse que todos os soldados bizantinos que sucumbiram em batalhas contra os sarracenos fossem considerados mártires foi altamente impopular também uma outra coisa que ele fez em 1967 foi uma nova polêmica que foi uma exibição das suas manobras militares no hipódromo de Constantinopla e convidou toda a população para assistir o público a população ficou em pânico como estava acontecendo ali no hipódromo então foi aquela correria e muita gente acabou perdendo a vida nessa história nesse tumulto nesse corre-corre a gente foi pisoteada enfim isso também pegou muito mal para ele e o que destacou ele foi também uma questão da literatura que foi um livro que ele escreveu que é chamado de tratado que era sobre ataques militares o mais conhecido foi o do para a excepta militária que trazia informações sobre a arte da guerra no seu tempo tem um outro que é menos conhecido chamado de Oneskirmish que é sobre guerrilhas e táticas defensivas contra inimigos mais poderosos que é muito provavelmente que ele não tenha escrito este livro mas que ele tenha pedido para que o Leon Focas escrevesse esse livro e Sefra era um homem bastante devoto religioso então ele ajudou o seu amigo que era um monge chamado Atanásio a construir o mosteiro de Lavra que fica em Monte Atos na Grécia bom então teve aquela situação como eu falei do Miguel Boutsis depois daquela humilhação que ele sofreu dispensado então ele começou a pensar em um plano de vingança e unir vários desafetos do imperador e aí aconteceu que em 965 o Nissefro ele mandou exilar o João Tizimises porque ele acreditava que ele estava sendo desleal suspeita de deslealdade e o enviou para o leste da Ásia Menor mas aí o João Tizimises ele foi chamado de volta pela Teófana porque o que acontecia era que o casamento do Nissefro com a Teófana era um casamento sem amor vamos colocar como um casamento de fachada já que ele se dedicava unicamente à vida militar e ele tinha feito votos de castidade como eu mencionei no início do vídeo e realmente levou a sério aquilo ali e a Teófana que foi conhecida como a Infame tinha esse caso extra-conjugal com o João e aí aconteceu o seguinte que na noite de 11 de dezembro de 969 a Teófana deixou a porta do quarto do Nissefro aberta e o João entrou e pôs um fim na vida do Imperador enquanto ele dormia a família Foca ficou revoltada com essa história e tentou usurpar para o trono com o sobrinho do Nissefro que era o Bar das Focas o mesmo nome até do filho dele e ele tentou uma insurreição mas acabou sendo logo abafado ali com a subida do João Tisimicis ao trono bom Nissefro ele teve apenas um filho que chamava-se Bar das Focas mas que faleceu antes de 960 e por conta da sua castidade lá seu voto e castidade ele não teve filhos com a Teófana bom aí claro que a situação também no Império Bizantino não estava muito boa com o Império Sacro Romano Germânico ficou aquela animosidade depois que o Otão I se declarou como o Imperador dos Romanos e assim também considerava o Papa João XIII bom espero que vocês tenham gostado que vocês tenham entendido estarei retornando agora na próxima quarta-feira com o nosso especial de 1950 inscritos eu vou contar como foi o Reino Lombardo na Itália e também tem o nosso Curta com Zelota que estarei trazendo na segunda-feira mas se você for membro do acampamento Zelota você pode assistir agora mesmo e estarei falando como foi a experiência do Bispo de Cremona em Constantinopla que foi com a missão de conseguir uma noiva para o Otão II o filho do Otão I o Imperador do Império Sacro Romano Germânico a tentar ali apaziguar as coisas e digamos que a sua experiência por lá não foi muito agradável então assistam esse vídeo que eu vou contar essa história lá pra vocês então a gente se vê agora na próxima quarta-feira um abraço do Zelota falou pessoal e aí